Olá caríssimos seguidores, nós aqui no CaronlineTV já tínhamos ensaiado a nova versão do Renault Megane, na altura o diesel, e agora trago-vos finalmente a versão a gasolina. Para quem não viu o ensaio anterior, podem clicar neste link aqui, ok? E enquanto vocês vão acabar de ver isto, eu vou só aqui preparar o on-descontrol, ok? Então vá, isto é pé no travão, modo RS, puxar duas patilhas para trás durante um bocadinho, já está tudo? Já viram todos? Então vá! É... C'est parti! Vai buscar 7.1 do Geroxen, portanto o motor é 1.600 turbo, a gasolina, com 205 cv e uma caixa de dupla embreagem de 7 velocidades. Temos também aqui umas patilhas atrás do volante para comandar a caixa, que estão agarradas à coluna e não ao volante, ok? E são muito altas, e são só do volante, do meio do volante para cima. Com esta pega normal de volante fica praticamente impossível comandar com estas patilhas, porque só chegamos com a pontinha dos dedos à base, portanto temos que conduzir assim, que é para conseguir andar cá em cima, ok? É super prático. A caixa funciona bem, ok? É uma dupla embreagem, portanto tem a obrigação por funcionar bem, mas não é uma DSG, porque eu até tenho este hábito irritante de chamar DSG tudo o que é caixa de dupla embreagem, muitos de nós também já têm comentado isso, é um erro grave meu, mas pronto, é aquela referência, caixa de dupla embreagem, eu chamo-lhe DSG. Mas de facto esta não é uma DSG, e às vezes as passagens de caixa são brutas, mas não são rápidas, aqui uma sacudidela, mas não foi instantânea como uma verdadeira DSG, portanto é rápida, mas não é uma DSG, está bom? Temos também a suspensão revista pela Renault Sport, que tem umas molas mais desportivas, mas ao mesmo tempo é bastante confortável, mesmo em modo RS nota-se que fica assim um bocadinho mais firme, mas não fica todo desconfortável, é sempre muito francês. Temos também o sistema for control, que basicamente é o sistema da Renault, com 4 rodas direcionais. Abaixo dos 50 km por hora, as rodas de trás giram em sentido contrário às da roda da frente, nos permite que este carro seja muito ágil na cidade, em manobras, estacionamentos, diversões de marcha, a entrada das rotundas tem que se entrar com um pouquíssimo lock, porque o carro roda logo super bem. E acima dos 50 km por hora, as rodas de trás já rodam no mesmo sentido das da frente, e aí é que eles já ficam um bocadinho mais estranhos. O Megane entra demasiado bem em curva, e a traseira vai ficar assim um bocadinho esquisita, parece que vai sair de traseira, mas não vai... é uma sensação estranha, requer aqui alguma habituação. Portanto, os pneus, apesar de serem uns 225 em jante de 18, e estarem aparentemente com um bom estado, eles guincham muito em curva e têm pouco gripe. Eu acho que este Renault Sport merecia uns pneus em condições, com muito gripe, para dar aqui a boa sensação. E o facto é que o carro, apesar de curvar bem e se notar que tem um bom chassi, os pneus vão sempre a guinchar à mais pequena coisa, que é uma pena. As médias que este motorzinho faz são pouco agradáveis, para ser sincero. Eu não vi bem qual é que era a média que a Renault anunciava, mas eu tenho andado aqui com um misto de 9 a 10. Portanto, quando assim, devagarinho, ela anda aí nos 8, 7, 8. Quando ela começa aqui a puxar pelas patilhas e pelo turbo e pelas coisas todas boas dos desportivos, anda nos 10, 10 e meio. Portanto, contem com isso, está bem? Os bancos são muito confortáveis, são iguais à versão GT Line que eu ensaia na altura com o diesel. E continuam a gostar muito deles, suportam-nos muito bem, quer aqui embaixo nas pernas, quer aqui na lateral, em cima. O som é aquilo que me deixa aqui um bocadinho desiludido neste Sport, porque não faz assim particular barulho de escape lá atrás, a indução do motor também pouco ou nenhuma. Ouve-se assim um bocadinho ao fundo um silvo do turbo, mas quase nada. E quando vamos em modo RS, o som é um bocadinho artificial, um bocadinho sintetizado cá dentro, que é uma desilusão. Portanto, eu queria que este Renault Sport em modo RS fosse mais RS, fosse mais aquilo que a gente não conhece das versões RS e Trophy do Megane antigo, e que puxasse um bocadinho mais pela condução desportiva. Tenho pena disso. Portanto, em jeito de conclusão, eu gosto aqui muito do chassi deste Megane. E como havia dito na versão diesel, espero muito, muito ansiosamente pela versão RS e Trophy. Portanto, se este é um verdadeiro Renault Sport, eu diria que é um Renault Sport. Ok? É desportivozito. O modo RS tinha que ser mais agressivo. Portanto, mas para uma solução do dia-a-dia, com um bocadinho de diversão ao fim de semana, eu acho que não está nada mal. Eu acho que funciona bastante bem. É um ótimo compromisso. Portanto, espero que tenham gostado. Continuam-nos a seguir no Facebook. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube. E agora, tomem lá uma terceira. Está bom? Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.